Final Space, uma tragédia grega épica no espaço disfarçada de comédia de animação. Fazia muito tempo que eu não me empolgava tanto com uma animação e eu tenho medo que essa minha empolgação coloque a sua expectativa muito alta e quando você for assistir a Final Space não ache tudo isso, expectativa é uma merda. Então assista esse vídeo com o seguinte pensamento. Esse véio não sabe de nada, só está falando bobagens, não tem como uma animação ser tão legal assim. Vai nessa, confia em mim. A sensação que eu tenho é que eu fui pego de surpresa, eu dei o play, eu ia ver só uma animaçãozinha boba que eu achei sem querer, só pra passar o tempo, e tomei uma porrada no meio da fuça que me fez parar pra prestar atenção naquela pérola que eu tinha encontrado sem querer. Final Space estreou no canal TBS em fevereiro deste ano e eu fui assistir em maio eu acho e me empolguei tanto que eu fiz até um post lá no site do Nerd Rabugento. Você sabia que o Nerd Rabugento tem um site, né? www.nerdrabugento.com.br Então, eu assisti a Final Space, me empolguei muito, fiz texto, fui nos stories do Instagram, comentei com todo mundo que eu conhecia e quem me acompanha pelas redes sociais sabe o quanto eu me empolguei com essa série. Sabe aquela sensação de algo que é meu, que eu descobri primeiro? Essa sensação é uma bobagem, mas ainda assim é como eu me sinto e eu tenho que compartilhar essa sensação com todos vocês. Final Space é incrível. É uma pequena pérola daquelas que parece que ninguém se importou ainda de procurar pra assistir só porque não está na Netflix. Apesar do estilo meio infantil do desenho, das cores gritantes e das piadas que provocam sim algumas risadas bobas, eu não consigo considerar Final Space uma animação sci-fi de comédia, como é Futurama ou Rick e Morty, por exemplo. É uma saga espacial sombria, no melhor estilo Império Contra-Ataca, que apesar da simplicidade, fica grandiosa episódio após episódio. É uma delícia de assistir, pois oferece uma mistura de angústia, tensão, diversão, tudo na dose certa, chegando a incomodar em alguns momentos. É um drama espacial visceral, envolvente e surpreendentemente bem feito, que eu não consegui parar de assistir, já coloco do lado de Samurai Jack como uma das melhores séries animadas de todos os tempos. Gary é um sujeito meio sem noção que vive sozinho a bordo da nave Galaxy One, que nada mais é do que uma prisão espacial. Ele foi parar nessa prisão depois de ter feito uma marca Graebbels para tentar impressionar a Queen, uma militar do planeta Terra. Agora, cercado apenas por alguns robôs idiotas e pela inteligência artificial da nave, o hiperinteligente Hew, que me pareceu uma homenagem ao HAL do 2001, O Odisseia no Espaço, e sem humanos por perto, há cinco anos, ele sobrevive sem saber direito o que se passa pelo universo durante esse tempo todo. Aliás, faltam apenas algumas semanas para a pena de cinco anos dele terminar quando encontra Mooncake, uma criaturinha verde perseguida pelo Lorde Comandante, um ser que lembra bastante o Imperador de Star Wars. E é nesse ponto que a aventura começa. Outros personagens são introduzidos rapidamente na trama para formar a família espacial do Gary e nós passamos a ter empatia por eles, e aí que a coisa começa a ficar traumatizante e dolorosa. O melhor de Final Space são seus personagens. São eles que fazem a série valer a pena. Final Space parece ser uma daquelas produções onde o criador tem total liberdade para inventar e essa liberdade se torna o grande tronco. Claro que fazer uma aventura espacial sem usar os clichês do gênero é algo quase impossível, então a gente vê elementos que vão de Star Wars a 2001 passando por animações como Futurama e Rick e Morty. Mas, apesar de parecer ser uma bobagem cheia de clichês, Final Space é um produto único com um ritmo incrível e que tem alguns momentos que é capaz de cortar o coração dos desavisados. A primeira impressão que eu tive era que eu estava vendo mais uma série bobinha, infanto-juvenil, com personagens idiotas e cheia de piadinhas vazias. Ou talvez uma daquelas bobagens adultas do Adult Swim, que tem sim coisas boas pra gente ver, mas a grande maioria é simples perda de tempo, mas Final Space é diferente. Se Futurama tem um dos melhores textos de ficção científica da TV, Final Space não chega nem perto. Se Rick e Morty tem um texto mais anarquista, mais maluco das animações, Final Space não chega nem perto. E não chegar perto dessas duas séries de animação é algo muito, mas muito bom. Final Space é original e caminha pelo espaço com as próprias pernas. O segredo está no enredo que aposta nas emoções sem tirar o valor da aventura. Você vai se pegar rindo das piadas idiotas do Gary, mas essa sua sensação vai ser arrancada de você assim sem dó e nem piedade. A primeira temporada tem dez episódios e eu assisti a seis deles numa tacada só, mas no final do sexto eu fui obrigado a parar para recuperar o fôlego. Eu me peguei cansado experimentando as mesmas sensações dos personagens, dentro da história torcendo por eles, xingando a televisão em alguns momentos. Aquilo estava acabando comigo. Final Space tem o mérito de ser a única animação que me fez temer pela vida de um personagem de desenho animado. E são momentos como esse que fazem de Final Space um alívio no meio de tanta porcaria para ver. Esse carrossel de emoções pode deixar o espectador confuso, sem saber exatamente qual o tom da série. É bem provável que isso aconteça, mas e daí? O enredo vai além das emoções. A parte técnica, a animação, o roteiro, tudo é cercado de cuidados, é colorido, iluminado, que vai do suave e fofo para o visceral sem medo de mostrar imagens que de certa forma poderiam incomodar a quem assiste um desenho animado. Aliás, já fica o aviso. Tire as crianças da sala, visualmente pode não parecer, mas Final Space é pra gente grande. Uma frase. Final Space é angustiante sem perder a ternura. Claro que vale, e vale muito. É um produto único que desafiou a minha inteligência sem deixar de ser estúpido. E só isso já prova que a animação não tem paralelos. E Final Space oferece milhares de detalhes que engrandecem a trama, como as cenas de abertura de cada episódio, que coisa deliciosa. Elas carregam uma simplicidade poética rara de ver em qualquer mídia. Criada por Olon Rogers, é muito bom perceber que ele teve sim liberdade para criar mundos sem limites, que vão desde selvas cheias de seres iluminados por cores neon até planetas abandonados sombrios. A idéia do buraco de minhoca realmente ter uma minhoca dentro dele é sensacional. Rogers faz as vozes de Gary, o protagonista, da criaturinha fofa Mooncake e do Tibor, um alienígena com seis olhos. Apesar de saber que vocês vão preferir a versão dublada, é sempre bom dizer que o original tem as vozes de David Tennant, Steven Yeung, Ron Perriman, Keith David e de Conan O'Brien, que também é o produtor da série. A série de animação Final Space vai estrear na Netflix no dia 20 de julho e espero que este vídeo ajude a engajar o máximo de pessoas possível para assistir a série. Mas é aquilo, não fique com a expectativa muito alta, fica ali na curiosidade. O Nerd Rabugento não gosta de nada, como é que ele gostou dessa animaçãozinha boba? Não pode ser tudo isso, esse velho está louco. O Nerd Rabugento não dá dica ruim. O Nerd Rabugento não dá dica ruim.